Música Olá menores e garotas E aí garotos e garotas Week 2 Semana 2 Então estamos aqui com A correção das atividades Da semana 2 Do volume 2 Semana 2, volume 2 Ok? Então vamos a estas correções Lembrando que Quem corrigir as atividades No seu caderno, no seu material Quando voltarmos as aulas presenciais Eu vou dar ponto extra A essas pessoas que corrigiram Somente a quem corrigiu Se eu der visto lá Olha, tiver uma atividade errada Não corrigida Não ganha ponto Beleza? Vamos lá Todas as atividades aqui Não compreender sobre o que? Um manual de instrução Estava até escrito aqui Manuals Manuals Manual de instrução Conectando e instalando Como instalar o PS4 Numa TV Via HDMI Seria isso Aí pergunta aqui Número 1 Observe a fonte e responda Que tipo de texto é esse? Manual de instrução Não está aqui Manual de instruções Até falei para vocês O que vem junto Quando você compra alguma coisa Aquele papelzinho lá O que? Manual de instrução Número 2 Pelas características que o texto apresenta Pode dizer que ele é Injuntivo Ninguém esperava por essa Né gente? Injuntivo Difícil, né? Por que? O que é um texto injuntivo? Quem pesquisou descobriu O texto injuntivo Ou instrucional Está pautado na explicação E no método Para a concretização De uma ação Que é próprio Do manual de instrução Tá bom? Beleza? Então vamos lá 3 Quais são os principais objetivos Desse tipo de texto? Ele indica o procedimento Para realizar algo Por exemplo Uma receita de bolo Uma bula de remédio Manual de instruções Editais, propagandas Né? No caso aqui Ele é Manual de instrução Beleza? Ok Número 4 Para os fins A que este texto se propõe As informações não verbais Que são as imagens Ajudam a compreender As informações verbais Que é o que está escrito Justifique sua resposta Sim Um complementa o outro Pois olhando as imagens Entende-se melhor Né? Às vezes só pela imagem aqui Eu posso já entender Ah, mas eu não estou entendendo Muitas palavras aqui Mas eu posso ir lendo aqui E olhando a imagem Eu posso entender Mesmo não sabendo muitas palavras É a tradução de muitas palavras Tá bom? Número 5 Muitos textos permitem ao leitor Ter diferentes interpretações ao lê-los O texto lido também Dá ao leitor essa liberdade? Por quê? Não Porque o Manual de Instruções Descreve exatamente O que é para fazer E não dá margem Para outras interpretações Né? O que é para fazer ali? Né? Ah, eu vou falar assim Ah, você vai colocar Por exemplo A tomada No lugar É... O cabo de força No lugar Na tomada Aí você pega E entende Que não é a tomada Que você vai colocar No focinho do povo Não é assim, né gente? Entendeu? É bem explícito Né? É bem característico O que é para fazer Tá bom? Número 6 Quem é o autor Desse texto E quem são Seus prováveis leitores O autor é o que? É a Playstation A Sony Né? Porque a Playstation É da Sony, né? Né? Foi eles que fizeram O próprio Manual Né? E Quem são Seus prováveis leitores? Né? Os leitores são Os proprietários do console Então quem é Quem tem um Playstation Né? Que é O leitor Que vai ler o manual Que vem dentro do aparelho Tá bom? Número 7 Considerando a oração Connect your PS4 PS4 System to your TV Em qual tempo Verbo está conjugado O verbo To connect? Ele está no imperativo Por quê? Inicia-se pelo verbo E é próprio De manuais De instruções E receitas culinárias Né? Quando eu começo Com o verbo Aqui, gente Eu dou uma ordem Ou eu faço um pedido Né? Dou uma sugestão Alguma coisa assim Né? Ele é imperativo Tá bom? É um verbo Que está no imperativo Né? Copie do texto Outras orações Cujos verbos Estão conjugados Nesse mesmo tempo verbal Né? Então Vou copiar aqui Por exemplo Lá no texto Tem Make all connections Before plug Desse power Cord Into an electrical Outlet Né? Faça todas as conexões Antes de plugar O cabo de força Numa tomada Né? Então aqui ó Comecei com o verbo Make Attach The vertical Stand Né? Então Esses aqui Começam com verbos Né? Então eles são Também Imperativo Tá bom? Vamos lá Todas dando uma ordem Ou fazendo uma sugestão No caso Né? Número 9 Em quais situações Este tempo verbal Deve ser usado? Quando o cooperativo Deve ser usado? O cooperativo é usado Quando damos uma ordem Uma sugestão Uma solicitação Um aviso Ou um pedido Tá bom? Acabei de falar Né? Número 10 Escreva as orações Do exercício 8 Na forma negativa Porque se vocês Olharem lá Como tá ali O exercício 2 O exercício 2 Não tem nada Aqui ó Que exercício 2 O que que tem aqui? Não sei Né? Não tem exemplo nenhum Agora no 8 Tem exemplo Ó, né? No 8 Tem exemplo aqui Então eu coloquei Do 8 Eu até expliquei Pra vocês lá Né? Ok? Escreva as orações Do exercício 8 Na forma negativa Então Don't connect Your piece For system To your TV Don't make all connections Blá 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 Don't attach Tá? Então Quando eu coloco Don't Na frente do verbo Aqui Ele vira Um imperativo Negativo Tá bom? Imperativo Negativo Não conecte Não faça Todas as conexões Né? Não coloque ele Na posição Vertical Né? Seria assim Tá certo? Ok Vamos lá Pra atividade 2 Leia o texto abaixo Tá mostrando aqui Como é que É Você vai Vai tocar Um jogo Vai jogar Um jogo É Baixado Né? Da internet Então vamos lá As palavras do mundo digital Estão presentes Em vários contextos Vamos listar Algumas palavras Expressões em inglês Encontradas no texto Que são somente Utilizadas no mundo Dos computadores Smartphones E da internet Escreva o significado Delas Tentando entendê-las A partir dos seus contextos Então nós temos aqui Play Jogar No contexto aqui Tá falando do mundo Computadores Tá gente? O play pode significar Outras coisas também Faz aqui Jogar Download Baixar Store Loja Free trial version Versão de teste Gratuita Free to play Grátis para jogar Data Or data Dados Background Background Segundo plano Customer Cliente Viu 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 Vista Visão Opa Faltou um Faltou aqui Uma barrinha Colocar uma Barrinha aqui assim Ok? Então Viu Vista Dá um aviso Dá uma olhada Screen É tela Aqui estava errada a palavra Delete Delete Que é apagar Deletar Existe até o próprio verbo Library Que é a biblioteca Que é a biblioteca Que significa universal serial bus Que é a porta universal em português Storage device Seria um dispositivo de armazenamento Tá E available Available Significa disponível Beleza? Vamos em frente Responda de acordo com o texto Quais são as possíveis maneiras de jogar usando o PS4 Ou PS4 Você pode jogar pelo disco O DVD Ou Blu-ray Ou baixar o jogo e começar a jogar antes de completar o download Ok? 2 Quais são os passos para baixar jogos no PS4? 1 Selecione o Playstation Store na área de conteúdo 2 Selecione o conteúdo que deseja baixar Em seguida selecione adicionar ao carrinho 3 Selecione avançar para o pagamento E em seguida selecione confirmar a compra 4 Selecionar baixar tudo 5 Quando iniciar e aparecer Você pode começar o jogo Beleza? Mas que maravilha, hein? Quem tem PS4 e não sabe inglês Olha, já ajudou bastante aí, né? Vamos lá então 3 Em qual tempo verbal está conjugado o verbo to select na oração? Select Playstation Store from the content area Está errado aqui, não tem esse acento, eu já falei Gente, imperativo, né? A gente já viu, começou com o verbo aqui, né? Justifique sua escolha Repetitivo isso aqui, né? O imperativo é um modo verbal utilizado Para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação Está certo? Escreva a oração analisada no exercício anterior na forma negativa Aqui sim, né? Exercício está aqui, né? Beleza? Select Playstation Store from the content area Don't Select Playstation Store from the content area Tá? É só colocar um don't na frente aqui Que vira um não, né? Copie mais duas orações do texto Cujos verbos estão conjugados no mesmo tempo verbal Identificado na questão 3 Então, lá no texto tem Select the content you want to download And then select add to chart Né? Esse add to chart aqui Confirm purchase também é Proceed to checkout É select Tá? Qualquer um desses aqui poderia ser Exemplo Tá jóia? E tem vários outros lá também Atividade 3 About you Sobre vocês Tudo resposta pessoal, tá gente? Aí eu dei umas respostas aqui Respostas em português Tá? E aí eu coloquei em inglês, né? Pra vocês Só pra vocês verem E eu vou traduzir aqui O que vocês poderiam colocar Do you prefer to practice sports or to play games? Né? I prefer to play sports Eu prefiro, né? Praticar esportes Tá bom? Aí quem gosta de game, coloca game What sports do you like and you don't like? Né? Que sports você gosta e você não gosta? I like volleyball I don't like baseball Eu gosto de volleyball E não gosto de basquete De baseball Eu não gosto de baseball Eu vejo graça Eu não entendo nada Fazer aquele negócio lá Ou rebate um taco Uma bola lá E depois sai correndo Ah Um potinho de 3 Do you spend too much time Watching sports on TV You're playing games Você passa muito tempo assistindo esportes na TV Ou jogando jogos Eu I spend too much time watching sports on TV Eu passo muito tempo assistindo esportes na TV Eu não jogo game 4 When do you watch sports or play games? Every day or only on the weekend? Né? Quando você assiste esportes ou joga? É todo dia ou somente no final de semana? Eu I watch sports only on the weekends Eu assisto esportes somente no final de semana Ok Então terminamos aqui A semana 2 Né? Week 2 Né? Estamos agora partindo para a semana 3 Espero que vocês tenham entendido Tá? Não esqueçam de se inscrever no canal Né? De dar o like de vocês E... É isso aí Né? Vamos em frente Tá joias? Nos vemos na semana que vem Com a correção Do É... Da semana 3 Week 3 Fechou então? Bye bye E aí